Oi, gente! Em 2016, estreamos o Sol 60. Muita gente bacana esteve aqui, especialistas, artistas, e entrevistado de todas as idades, mostrando que estamos ganhando mais tempo de vida e que o mais importante, no fim das contas, é dar vida aos anos que conquistamos. Então, no programa de fim de ano, uma reflexão. O que é envelhecer pra você? O Sol 60 está começando agora! O Sol 60 está começando agora! O Sol 60 está começando agora! Agora me conta, envelhecer pra você, o que é? O que é isso? Os anos passando, os anos passam pra todos nós, né, Aguinaldo? Mas eu me recuso a acreditar que eu estou envelhecendo. Por quê? Eu, hoje, sou um homem menos jovem, mais velho, com a minha cabeça, com a minha inteligência, com a minha experiência de vida, não! Agora, o que é envelhecer pra senhora, dona Lucila? Envelhecer é fazer uma faculdade desde o dia que nasce até o dia que morre, porque quanto mais você se prepara pra viver, você está fazendo uma faculdade da vida. Então, isso, agora a pessoa fica assim, ai, mas eu estou velha, ai que envelhece mais, porque se sente velha vai murchando, tem que se sentir jovem, alegre, feliz. Se Deus está me dando essa idade, porque eu mereço. Bom, eu acho a vida boa, minha filha. É? Tem gente nova que já está desiludida, até quer sair dessa vida, né, mas eu não. Não. Eu acho bonita, maravilhosa a vida. Envelhecer pra mim é colher. Pra mim, envelhecimento é a época da colheita. Você vai colher tudo que você plantou. Então, você vai colhendo. Olha, quando eu era menina, eu achava que envelhecer seria um problema. Hoje, não. Eu acho que é uma dádiva. Porque chegar nos 68 anos, fazendo tudo que eu gosto e que eu quero, apesar dos problemas que todo mundo tem, sem prejudicar ninguém, sem dever nada a ninguém, amando, amando, amando e sendo amada, envelhecer pra mim é tudo de bom. A receita pra envelhecer bem é você pensar nos quatro capitais, saúde, de você acumular mais saúde, mais finanças, mais conhecimentos, mais capital social. Mas, sobretudo, a receita de envelhecer bem é, primeiro, você não reclamar que está envelhecendo. E, segundo, ter um projeto de vida. Quando você tiver esse projeto de vida, você vai estar alerta, você vai estar de olho aberto. E esse sonho de que você está aqui pra dar um recado, independe se você tem 20, 50 ou 80. Enquanto você o tiver, projeto de vida, alguma coisa que te motive intelectualmente, mas também emocionalmente, você não virou velho, você só tem mais anos acumulados. Não acumular anos apenas, acumular a arte de envelhecer e de saber viver a velhice. Essa questão do envelhecer é aprender, continuar aprendendo e descobrindo coisas novas. Descobrindo coisas novas. Eu falo que é continuar tendo o olhar da criança curioso, esse olhar curioso. Você ter coragem de quebrar a rotina, de fazer um pouco diferente, porque a rotina nos engessa. Aquilo que você faz todo dia, repetidamente, você fica engessado. Não deixem de ter um hobby, um interesse. Seja a jardinagem, seja o cultivo de plantas especiais, como orquídeas. Mas tudo aquilo que te faz a mente trabalhar. E também a emoção, a emoção de você gostar de fazer aquilo. É muito importante você exercer uma atividade que você gosta. Pode ser bordado, pode ser tricô, pode ser fazer bolo, seja lá o que for. Mas você tem que cultivar alguma coisa muito prazerosa na sua vida. E eu não paro, eu não posso parar, senão a bicicleta cai. Pra mim, envelhecer foi melhor do que a minha mocidade. Porque agora eu faço tudo o que eu quero fazer sem ninguém pegar no meu pé. E a vida da gente tem que ser uma coisa diferente todo dia. Não pode ser a mesma coisa. Você tem que sair, conversar com um, bordar, costurar, fazer tricô, crochê. Tudo isso entra na minha vida cotidiana. É tudo de bom envelhecer quando você procura fazer atividade, procura fazer... Não fica parado. Procura ocupar sua mente, ocupar seu corpo. Você tendo ocupando sua mente e seu corpo. Você vive. Eu olho e eu começo a ver a deterioração do meu corpo. Eu começo a olhar e falar, essa ruga não estava aqui. E a minha boca parece que agora... Meu Deus! A pele começa a ficar... Deus é tão bom que Ele não deixa você envelhecer de uma vez. Vai devagarzinho, né? E você vai segurando as portas. Parece que você pode ter uma vida saudável. Não abusando do seu corpo. Porque ele tem prazo de validade. Em primeiro lugar, é entender o envelhecer como um processo do viver. Não algo que está relacionado a algo que seja negativo. Mas sim como algo do próprio processo de vida. Que pode ser positivo ou negativo. Depende da história de vida de cada um, né? E depende também de como a pessoa se vê envelhecendo. O que a gente vê na cultura de hoje é uma grande parte dessa sociedade em que dá primazia da juventude. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas estão vendo que elas estão tendo rugas, quando elas começam os primeiros cabelos brancos, elas começam a atribuir como se ela não pudesse mais ter uma beleza, como se ela não pudesse ter mais algo para contribuir para a sociedade. E isso não é verdade. É muito triste essa ditadura. Eu acho que toda ditadura é triste. E essa ditadura estética, onde há uma hipervalorização do corpo belo, desse corpo que a mídia propaga, que é a exceção. Eu acho que cada um tem que estar bem consigo. Em primeiro lugar, comigo. E aí, a gente vai oferecer o outro que a gente pode oferecer. Mas, em primeiro lugar, é estar bem comigo. E eu dificilmente vou estar bem comigo se eu estou preso à ditadura da estética. Com envelhecimento, vou estar muito mal comigo. Eu tenho que valorizar outras coisas. Eu aprecio as minhas rucas e a minha careca. Eu acho que não tem nada de mais. E acho que, aos poucos, a gente vai se habituar a ter mais pessoas, cada vez mais pessoas idosas. De certa forma, o brasileiro ainda não se habituou, porque foi tudo muito rápido. A gente envelheceu muito depressa. Eu, quando nasci, a expectativa de vida era de 43 anos. No meu tempo de vida, o brasileiro ganhou 33 anos mais de vida. Nós estamos hoje com 12%, 13% de pessoas com mais de 60 anos na sociedade. Daqui a 30 anos, nós vamos chegar a mais de 30. Nós vamos ser um grande Japão, que é o país mais envelhecido de hoje. É tudo muito rápido. Nessa rapidez, toda transição é meio traumática. E as pessoas ainda não se deram conta de que envelhecer é bom. Que envelhecer está aqui para ficar. Que você vai envelhecer, eu estou envelhecendo. E quem tem 15, 5 ou 40 anos também está envelhecendo. Nós estamos todos no mesmo barco. E eu acho que é por isso que está custando um pouco, porque o brasileiro tem essa quase que assim obsessão pela juventude, de se manter, de fazer plástica, de esticar, de malhar. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai cair na real de que nós estamos envelhecendo, que isso é bom para a sociedade, mas que a gente tem que fazer um pouco de amadurecimento, de introspecção para perceber que eu serei o idoso de amanhã. Ou você morre prematuramente ou você envelhece. Com qualidade de vida. Vamos dar vida aos anos. Não só dar anos à vida. Mas a gente não tem outra opção. Então a gente tem que envelhecer como um guerreiro. Um indivíduo que está sempre criando, sempre entrando em contato com o mundo interior. Com certeza. Agora, qual é a sua receita de envelhecer bem? É fazer esse movimento para dentro da gente, para o mundo interior. Entender que exterior é importante, sim. De maneira nenhuma você vai abrir mão do exterior. Você vai começar a dar valor a uma planta que você plantou, ou uma fruta que você colheu. É a simplicidade que, no fundo, é a... Tem gente que fala que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Eu acho que envelhecer, para mim, é quando você percebe que é na simplicidade que estão as grandes razões da felicidade. E alegria, até alegria de viver. Encontrar alegria nas pequenas coisas. Envelhecer é experiência, minha filha. É uma experiência. Eu acho que cada dia que eu acordo, tem que agradecer a Deus. Entendeu? Eu acordo e falo assim, obrigado, meu Deus. Eu vou lá no espelho, que beleza, que maravilha. Eu estou viva, tem tudo, né? A vida, você vem e não sabe quando é que você vai. Hoje em dia, eu pergunto, cadê fulano? Morreu. Cadê fulano? Todo mundo já morreu. Eu estou ficando aqui, sozinho, aqui em pé. Mas você tem medo da morte? Nenhuma, nenhuma. Não me passa na cabeça. Eu acho que eu não vou morrer. Para mim, é fundamental, é o bom humor. Sabe? É a boa energia. E eu acho que isso, rir também, é um remédio, de verdade, para o corpo. Socorro. Eu não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi comemorar 70 anos. Aconteceu alguma coisa mágica, assim. Eu senti como uma espécie de renascimento. Eu olhei para mim, percebi que eu não tinha mais, percebi muito claramente que eu não tinha mais muito tempo de vida. E eu resolvi fazer, viver muito esse pouco tempo. Sabe? Assim, fazer uma série de coisas que eu ainda não fiz, ou pelo menos procurar realizá-las enquanto eu tenho energia. porque eu sei que vai haver agora, progressivamente, uma queda de energia. Mas, por outro lado, eu acho que enquanto a gente está disposto a começar qualquer coisa, a gente é jovem. O que é envelhecer para a senhora? Ó, para mim foi uma coisa muito boa. Porque, inclusive, coisas que eu nunca pude fazer, não tinha oportunidade de fazer na adolescente. Quando eu era adolescente, eu faço agora. Então, eu nem me considero assim, eu nem me considero que eu sou idosa. Eu acho que eu tenho deventude acumulada. O que você ganhou com o envelhecimento, com a velhice? Eu acho que eu ganhei experiência, ganhei uma liberdade, né? Porque quando você é adolescente, aí o pai fala assim, você não pode ir ali, você não pode ir lá, você não pode ter fulano de amizade. Aí, quando você vai chegando à fase adulta, aí vem o casamento. Aí você casa, aí você entrega para o marido, depois vem os filhos, aí você vive para os filhos. Aí, depois que os filhos crescem, você fala assim, pronto, agora é a minha vez de viver. Hoje em dia, eu acho que a velhice está mais fácil, né? Eu hoje sou mais moderna na roupa, no falar nas coisas que eu faço, do que quando eu tinha 30 anos. Então, mudou muito. No meu caso, envelhecer, eu me descobri mais bonita, eu me descobri mais segura, eu me descobri uma pessoa muito melhor. Para me envelhecer, não está sendo ruim, não. O que você prefere, morrer cedo? Não. Então, vamos com um gozo, vamos aproveitar aquilo que a gente sempre almejou. Isso não só no Brasil, mas ao longo da história, sempre se desejou ter a pílula da eterna juventude. A gente não tem propriamente a pílula da eterna juventude, mas a gente tem agora mais de 30 anos de vida. E daí, o que isso significa para você e para a sociedade? É vivermos muito mais. Então, vamos abrir espaço para que essa sociedade possa ser mais amigável das pessoas idosas. que nós todos possamos abrir o espaço e fazer com que essa energia que está acontecendo agora desse envelhecimento. Mas se a gente continuar condenando o idoso no aposento, veja o nome que encontraram. Aposentados. É um absurdo. Como é que foram traduzir isso? Coisa mais perversa. Você vive e tem o privilégio de envelhecer, de aposentar. Embora no Brasil muita gente se aposenta antes de envelhecer, mas isso é outra história. E aí te colocam no aposento, te colocam lá atrás. Você não tem direito a participar. Então, eu acho que desde que a sociedade abre espaço e dê oportunidade para essa nova energia, pode até ser meio paradoxal eu estar falando de envelhecimento e nova energia, mas é. E isso em alguns outros países já está sendo mostrado. Eu acho que a gente envelhece mais quando a gente quer. Eu, por exemplo, menina, eu tenho uma atividade com 73 anos que você não acredita. Meu menino de 33 não tem o que eu tenho. Então você tem que agir, você não pode quietar, acomodar. E eu toco, e eu já fiz aula de dança. Envelhecer para mim é adquirir conhecimento acima de tudo. É você atingir a maturidade, ter segurança sobre tomadas de decisão. Eu me tornei uma pessoa muito mais forte, mais preparada para a vida, mais segura de mim. Isso para mim é envelhecer. Quem envelhece não tem nada a reclamar, tem que agradecer a todo instante, ser sempre feliz. Não deixar você bater por coisas que muita gente acha que, ah, isso é velhice, está doendo aqui. Não, estou doendo nada, estou ótima. Eu vou cantar e vou dançar e estou bem. Eu evito muito conversar com gente velho. Por quê? Porque a pergunta de gente velho é diferente. Sabe por quê? A não ser um velho com uma cabeça muito boa, como a minha, muda essa parte. Porque o velho é a primeira coisa que ele pergunta a você se toma conta descomprimido por dia. O velho, ele sabe dos plantões, dos médicos, todo de Belo Horizonte. Ele sabe os hospitais, todo o que está funcionando, dos postos de saúde todo. Ele acompanha, ele vive dentro da doença, dentro do problema. 24 horas. E eu estou fora dessa. Pois é, quando você encontra com essa turma, como é que você faz? Não, eu digo tchau, tá tudo bem, tranquilo. A graça da vida é viver bem, Roberto. Isso está em você. Você é quem escolhe para você. Eu acho que a vida é o serve-service. Você está com o prato na mão. Você tem suas escolhas. Envelhecer é uma das coisas melhores que podem acontecer na vida do ser humano. Porque os jovens podem e os velhos sabem. O que é envelhecer? O que é envelhecer para você, Jorge? Envelhecer para mim é desfrutar da experiência. Positivas e negativas. Eu acho que aquela coisa da Edith Piaf, eu não me arrependo de nada. Mas, mesmo que você tenha esse raciocínio, eu não me arrependo de nada, você vai ter, vai desfrutar das suas experiências. Quer dizer, o que você construiu, você vai ver. Em termos da família, em termos da sua vida, em termos do seu corpo, em termos das coisas que você pensa sobre o mundo, da sua visão de mundo. Eu acho que todas essas questões caem na hora que você está mais velho. Envelhecer é perder sem o qual não existiria o ganhar. Envelhecer é fazer o que se fazia antes, mas de modo diferente. É ver o que se via antes, mas de modo diferente. E a melhor que eu achei, envelhecer é o cara a cara com a falta de controle e previsão. A gente quer ter controle, a gente quer ter previsão em tudo. Envelhecer não permite isso. Porque a gente fica mais próximo da finitude, e talvez por isso que as pessoas têm muito medo de envelhecer. Qual é a sua receita de viver bem? E viver bem? Eu penso que viver bem é viver também bem acompanhado. Então eu penso que é da natureza humana o convívio e o partilhar com os outros. Então eu penso que a amizade sustenta muito a vida. Ter amigos e amigos de diferentes contextos, de diferentes lugares. Poder viver os afetos, poder, eu diria, ser fiel a quem se é, vamos dizer, ao seu jeito. E o que é mais importante na vida para você hoje? Boas amizades. Foi com boas amizades que eu conquistei muita coisa. É fácil fazer amizades? Para mim é, eu não corro atrás para fazer, naturalmente. Você consegue envelhecer bem quando você tem projetos e afetos. Os afetos em termos das relações que você conquistou ao longo da vida, que você construiu, que você cultivou. E o projeto em termos do para quê? Para que eu estou aqui? O que eu quero mais da vida? Por isso que eu acredito que envelhece bem quem envelhece aprendendo. Porque se você chega à velhice achando que você já sabe tudo, então para quê que você vai ficar aqui? Agora, se você tem coisas que você quer aprender, se tem pessoas que você quer conhecer, se tem cidades, se tem artistas que você quer ir lá ver como que vai ser a peça que ele vai apresentar, então você vai conseguir buscar esse para quê? Para quê que eu estou aqui? Eu acho que a gente tem que ampliar os horizontes e não restringir os horizontes da velhice. Se você fecha os horizontes, o velho passa a olhar só para si e fica aquela pessoa chata, que só fala de si e das próprias mazelas. Ou então olha só para o corpo. Então, ao invés dele expressar, é o corpo que fala, é o corpo que dói, é o corpo que geme, é o corpo que range. E aí também fica difícil. As pessoas falam assim, nossa, envelhecer é uma porcaria, né? Porque às vezes você tem um corpo saudável, uma mente bacana, mas você não dá conta de fazer as coisas que você fazia na juventude. Então, apesar da gente ter mais saúde, a gente está envelhecendo com mais felicidade, a gente está envelhecendo. Então, eu acho que é a balança aí, sabe, de medir o que que eu consigo fazer, o que que cada idade ainda me dá de possibilidades para eu fazer bem e aceitando. O que que é envelhecer para a senhora? Você sabe que eu nem sinto envelhecida. Eu nem sei, nem posso responder o que que é envelhecer. Porque aí eu vejo muitos jovens que não dá conta de fazer a metade do que eu faço. Eu falo assim, ainda comenta comigo. Eu falo assim, nossa, eu fico boba, mas só dá conta disso, dá conta daquilo. Ainda tem coragem ainda de viajar, passear, festa, e eu gosto muito. Toda vez que tem aqui, eu venho. Eu gosto de tudo. Envelhecer é uma condição natural da vida, porque quem não envelhece tem que morrer cedo. Mas para envelhecer bem é preciso ter competência. Porque você precisa estar bem. Então você tem o mínimo de cuidado, sem as coisas bobas e exageradas, de toda coisa que sai do seu objetivo real para virar mania, virar psicose. Exemplo, o que é uma coisa boba e que... Coisa boba é se encher de botox, por exemplo. Uma coisa muito boba. Mas enfim, o que é importante é você estar bem de saúde, você estar com energia, você acompanhar o seu estado físico, levar a sério recomendações dos seus médicos, já que você os tem. Se você não confia nele, procura outro. Mas enfim. Eu vou citar uma coisa que a Simone de Beauvoir disse, e que eu disse citando-a no filme. Quando lhe perguntaram se ela não tinha medo de envelhecer, principalmente medo da morte. Porque o envelhecimento vai preocupando na medida em que se chega ao final da vida. E ela disse, eu não penso, como eu disse a você ainda há pouco, eu não penso nisso. E por mim, eu tenho medo sim de perder aqueles que me são caros, que estão à minha volta. Porque a gente na idade que está 64 anos, a gente não pode se dar ao luxo de ficar sofrendo demais por tanta coisa. O que é bom passa, e o que é ruim também. O que é envelhecer para você? Envelhecer para mim significa chegar com a maturidade e a sabedoria. Então, entregar os pontos, apesar dos problemas que vão surgindo na vida. Mas você sempre achar que você tem que superar e que a vida continua. Envelhecer para mim sempre foi se aperfeiçoar. Cada dia que passa, somos melhores de nós, é uma oportunidade de aprender. Então, envelhecer é realmente ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Terence, o que é envelhecer para você? Roberta, eu acho que é poder viver com saúde, tentar ganhar mais serenidade, usar toda a experiência que a gente vai adquirindo ao nosso favor. Olha menina, eu não estou nem notando. Eu nem estou notando que estou ficando velha. Só quando eu vou olhar as fotos, aí... Eu falei assim, epa, estou envelhecendo. Agora, como é que você lida com o envelhecimento, hein? Na verdade, vocês fizeram eu lembrar que estou envelhecendo. Quando me chamaram para o Sou 60. E nós ficamos por aqui. Com a mesma dedicação e carinho de sempre, vamos seguir juntos em 2017. Um ano novo muito especial para você. E olha, cuida de você. Porque você merece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto